Essa foi uma decisão que a Grendene tomou à medida que o coronavírus tomou essa expressão nacional e a gente percebeu a dificuldade do acesso a esses itens de proteção. Ainda que os governos desejem comprar, possam comprar, nós não temos esses produtos disponíveis. Então a Grendene percebendo a disponibilidade do seu parque industrial, do seu time, viu essa oportunidade, então rapidamente a gente se adaptou e há praticamente duas semanas a gente já está prestando esse serviço, já estamos entregando esses produtos, tanto aqui no Ceará como no Rio Grande do Sul. Então o nosso compromisso foi com 250 mil kits, cada kit a gente compreende um protetor facial, um jaleco, um par de propés e aquele gorro. Então esse foi o nosso compromisso de 250 mil, a gente já deve estar próximo dos 150 mil kits distribuídos. Aqui no Ceará já são mais de 50 municípios beneficiados e à medida que a gente percebe a interiorização do vírus, a gente percebe também o comportamento dos municípios entrando em contato. Mas desde a Secretaria de Saúde do Estado, Secretaria de Saúde de Fortaleza, Secretaria de Saúde Sobral, nossa grande parceira, e todos os pequenos municípios de grande porte também, região metropolitana, Cariri, o grande Cariri, todo contemplado está nessa ação. Então a gente realmente percebe que nós somos muito assertivos em rapidamente nos mobilizar, porque as pessoas estão bem carentes desse tipo de proteção. Então está tudo parado, como vocês sabem, então apenas esse galpão está funcionando com esse trabalho. São 200 pessoas envolvidas, 220 pessoas envolvidas num trabalho que é de pura doação. Então estamos muito contentes com isso, ao mesmo tempo que torcemos que isso passe logo, mas ajudaremos enquanto pudermos. Tivemos que nos adaptar em termos de matéria-prima, tivemos que nos adaptar em termos de maquinário, processos, enfim, todos os nossos controles, a forma como a gente hoje se organiza, foi toda adaptada para que a gente pudesse fazer essa entrega para a população. Mas a nossa prioridade é atender quem está na linha de frente para o coronavírus. As pessoas entram em contato com a Grendene, pode ser pelas redes sociais, aí rapidamente é endereçado, mas a gente pede que as secretarias de saúde aqui entrem em contato. Às vezes os profissionais procuram diretamente, nós não estamos fazendo contribuições para profissionais, e sim para as secretarias de saúde, para os hospitais, as instituições de maior porte, porque são elas que estão na linha de frente, digamos assim, da prevenção, do combate, do tratamento dos suspeitos. Então a gente pede que esse contato seja centralizado nas pessoas que têm função de gestão, seja a nível de secretaria de saúde ou das instituições como hospitais ou fundações, enfim.